Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo. Hoje nós vamos em umas piscinas municipais. Eu nem sei o nome. Depois chega lá, eu vejo o nome direitinho, mostro pra vocês, falo pra vocês que um amigo nosso vai levar a gente lá. Ele vai, tá em casa, hoje vai levar a gente. Vou levar vocês com a gente. Tô sumida um pouquinho aqui. Tem muita coisa acontecendo, gente. Depois eu vim aqui contar as novidades pra vocês. Mas, hoje, nós vamos mais uma vez, no finalzinho do verão, aproveitar umas piscinas. Então vem comigo. Ó, gente, chegamos. Piscinas da Fraga, Complexo Recreativo. Tem esse parque de estacionamento aqui embaixo e tem um de lá de cima, onde eles foram estacionar. Nossa, a comidinha ali. E o parque que são. Tem um grande. Tem camisas. Tem lá em cima, ó. Tem ali em cima, bebê. É que abaixo não tem mais lugar. A gente tem essa piscina que é mais funda. Tem um pessoal aqui. Tem essa que não é tão funda. Tem aquela ali. Que é mais rasinha também. Tem aqui um café que você vai ser desplanada. Bem legal o espaço. Bem legal. E a entrada é gratuita. Não paga pela entrada. Tem salvadores, salvadores. Mas agora, agora tá frio. Então, eu tô com frio. Tô quase caindo. Tem um ventinho gelado. Olha, gente, o legal desse espaço, são cinco piscinas. É de graça. Fica próximo de... É no distrito de Coimbra. E tem tudo, senhor. Tem banheiro, são banheiros limpos. Tem um salva-vidas. A água, como ela é corrente, olha que interessante. A água, ela é corrente. Ela não fica parada por muito tempo. Ela vem lá de cima, das montanhas. E vai passando de uma piscina pra outra. Nossa, muito legal. Ela aqui passa pra ali. E até a última lá embaixo, que é a mais funda. Tem esses bancos aqui. Nossa, muito interessante. Tem aqui um café. Então, a água, ela tá sempre sendo renovada. E ali tem onde sai água, tem uma quadra. Muito legal, gente. Esse aqui, ó, foi um colega nosso que achou, né? O Felipe, que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês. Ele bota lá, ele acha e depois ele carrega a gente. Muito interessante, olha que legal. Tem cá uma quadra, mas eu acho que ela tá... Tá aberta. Ela tá brincando, padre. Vou mostrar o seu aqui dentro. Tá aberto, ó. Olha que legal. Da hora, né? Gente, gente, aqui é o meio... Você tá entre as montanhas, ó. A água vem lá de cima. Muito legal. Muito legal mesmo. E eu esqueci meu powerbank. Meu celular vai descarregar. Tristeza. Tem banheiros e tudo. Achei aqui alojamento com cadeiras. Esses coxas. Ó, gente. Agora a gente deitou aqui. A nossa comida tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. E aqui tá o meu marido. E o pessoal. Tem que trazer aqui. Tem que trazer aqui. Todo mundo encheu o bucho. A Mayara comeu meia dúzia de pão. A Gabriela... Você comeu meia dúzia de pão. Tô morta. Caiu ali, ó. Desmaiada. A Gabriela comeu um pote de melão. Eu comi quatro pães. A Isabelle comeu quatro pães que... Não tira. Comeu nada. A Isabelle e a Mayara, elas não comem. Mas hoje, o devorador tava nelas. Você fica de olho ali, ó. Daqui a pouco acaba seu doce. Estamos indo embora. Vamos fazer o último lunch. Como tá linda aqui o pôr do sol, gente. Final do dia, final da tarde. Muito, muito top. Espero que... Um dia vocês possam vir aqui conhecer. E ao sairmos da piscina, das piscinas, tem aqui praias fluviais. Daí a gente subiu aqui nessa aldeia pra conhecer mais uma praia fluvial pra nossa conta. Pensa numa aldeia bonitinha. Fim em casa. Já chegamos, já tomamos banho, já arrumamos tudo. Vamos comer. Daqui a pouco o marido vai trabalhar. Gente, só abriu o lugar que a gente foi. É bem legal. Por quê? É na aldeia. Nossa, a puta socou aqui. É na aldeia. É em uma aldeia, na verdade. E ali nas piscinas, o acesso a elas é totalmente gratuito. Toda aquela estrutura, você pode ter acesso gratuito. Próximo ali, tem algumas praias fluviais. Próximo mesmo, 10 minutos dali. São bem bonitas também. Um lugar pra morar, eu não diria, porque não tem nada, a não ser lugar de lazer. Mas eu não vi empresas, não sei se tem empresas ali, sim, perto. Os pré-mercados não tinha. Tinha muita casa abandonada, muito idoso. Então, assim, percebe-se que é uma aldeia pequena, mas muito legal pra passar um dia e conhecer mais vezes. Viseu fica pertencente ao distrito de Coimbra. Então, quem mora ali nessa região e não conhece, ou até quem mora aqui pra Viseu, também não é muito longe, não. Mas é bem legal de ir. Pra se divertir, pra passar uma temporada de calor, que aqui acaba logo, né? Então, é isso. Eu gostaria, eu quis mostrar pra vocês, né? Quis que vocês me acompanhassem nessa aventura. e aqui no canal eu vou dizer pra vocês que algumas coisas, eu vou postar mais coisas além de Tondela, sabe? Porque Tondela é pequenininho, a gente também não vai em muitos lugares. Eu também quero trazer aqui coisas da nossa vida aqui mesmo, em Portugal, sabe? As coisas da escola, informações, receitas, dicas, essas coisas assim. E tem muita coisa acontecendo também, eu vou trazer aqui pra vocês quando de fato acontecer. pra que vocês testemunhem a glória de Deus nas nossas vidas. Tá bom? Esse foi o Vem Comigo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos aí porque eu não sumi. Sumi mais de vez quando eu apareço. Tá bom? E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.